Mano, tá frio pra caralho, véi Eu acho que aqui tá fazendo uns 90 graus negativo, véi E, mano, tá muito frio, tipo, é duas horas da tarde Duas horas da tarde o sol devia estar estralando, tá ligado? Fala, galera! Nossa, meu Deus Fala, galera! Beleza? Vídeo pra mais um vídeo aqui no meu canal Um Dement no Pedaço E dessa vez, galera, eu tava pensando em um tema aí pra eu fazer vídeo Vou fazer um vídeo 50 fatos sobre eu Isso, sobre minha pessoa Separei 50 fatos sobre mim, que está ali no computador Então, é isso, beleza? Então vamos para os fatos Meu nome completo é Alexandre Pereira Martins Eu nasci no dia 25 de fevereiro de 2002 Nasci na cidade de Santa Rita, São Paulo E só orfo Sim, eu sou orfo Todos me perguntaram isso E sim, eu sou orfo de verdade Eu tenho um problema no coração chamado sopro Que eu já falei em um vídeo pra vocês Eu acho que foi no vídeo o dia que enchei a cara Eu falei pra vocês que eu tenho um problema no coração chamado sopro Porque eu não posso correr muito Porque eu tenho pouco... pouco fôlego, beleza? Eu sou bissexual Ou seja, eu gosto dos dois lados E eu sou muito, muito briguindo, tá ligado? Eu tenho três irmãos Diogo, Paola e outro chamado Cristiane A minha comida favorita é, claro, a lasanha, né, mano? A minha bebida favorita é catuaba E minha cor favorita, óbvio, óbvio, óbvio Que é vermelha Mano, todos os vídeos eu vou estar de vermelho Porque, mano, vermelho é a cor... Vermelho é a melhor cor do mundo Na minha opinião, já não sei vocês A minha youtuber favorita é a diva A rainha da catuaba A melhor do baile Com certeza é a Dani Russo, mano E eu sou muito, muito, muito fã do Michael Jackson E eu sou funkeiro E também eu sou apaixonado por carros Principalmente Camaro e Lamborghini Eu me irrito muito fácil, galera E sou muito brincalhão Eu tenho também apenas um piercing Que é do Smiley Que eu furei... Que eu furei sábado E eu já fui atropelado uma vez por um carro Eu tenho duas cachorrinhas A Nina E a Sofia Eu gosto muito de dançar E eu já sofri bullying Por ser baixinho E eu sou muito zoeiro Eu gosto de zoar pra caralho Eu amo zoar Zoar é tipo assim Minha fonte de viver Eu faço os outros passarem vergonha Eu odeio, odeio mesmo melancia E eu amo, claro, morango, né? Primeiro que é vermelho E outro que é uma delícia E também eu sou viciado em Coca-Cola E também eu era evangélico Eu sou bem safado E já fiz ponto duas vezes No braço E na minha cintura E eu tive catapora duas vezes E eu gosto sim de conhecer novos amigos Conhecer mais ser humaninhos Pra fazer... Passar vergonha E a coisa que eu mais odeio É gente que se corta Mano, sinceramente Eu odeio gente que se corta Se você se corta Desculpa, mas Para de ser retardado Por favor Eu odeio rock Eu tô sendo bem sincero Eu odeio rock E também eu odeio grupo de família Mano, pior coisa no WhatsApp É grupo de família E eu já matei aula duas vezes E eu já abri doce dentro do mercado E comi sem pagar E nunca fez isso, galera E eu já fui assaltado Mano, sinceramente Tomara que aquele ladrão morra Eu já fiz apresentações Em três escolas É... A minha primeira escola A minha agora que eu estou na atual E uma escola pra baixo Aqui pra baixo da minha casa Meu primeiro beijo de língua mesmo Foi com dez anos Pra vocês verem E eu faço progressiva É... Em três em três meses Como vocês podem ver Meu cabelo tá lisinho Mas naturalmente Ele é uma bosta Ele tipo... É muito enrolado Parece um ninho de passarinho Tá ligado? Mas eu gosto de usar boné Deixa eu botar meu boné pra frente E eu amo os animais, velho Mano, animais é tudo de bom E também eu amo piscina Mano, eu nado Como se tiver piscina na minha frente Eu nado Se tiver calor Se tiver frio Dance Eu amo piscina Eu sou muito carinhoso E também sou muito Mas muito Muito Ciumento, galera Eu tenho ciúmes até de curtida A matéria que eu mais odeio É matemática E a matéria que eu mais amo É sim O meu maior sonho Por enquanto É chegar a um milhão de inscritos E eu adoro fazer E por final Amo todos os meus inscritos Então, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se gostou não se inscreve Se inscreve pra ajudar E é isso, galera Vamos compartilhar esse vídeo aí Vamos ter um recorde de like Porque, mano Foi difícil separar Tudo isso de fato Sobre mim, mano Eu fiquei o dia inteirinho Fazendo isso Eu comecei a fazer isso na escola Era umas sete e pouco Foi na primeira aula ainda Tava acabando a primeira aula Comecei a fazer E fui terminar agora Que é umas duas e meia Beleza? Então, galera Deixa o seu like aí Compartilha pros seus amigos Mostre pra sua mãe Pra sua tia Pra sua avó Pra todo mundo Mostre pros seus cachorros também Que eu tenho certeza Que ele vai gostar Das minhas cachorrias Então é isso Fui, tchau E é nóis Fui